Olá, tudo bem galera? Pra quem ainda não me conhece, prazer, sou o Douglas Lebella. Estou aqui pessoal com meu primo João. Manda um salve aí João. Ai galera, vamos brincar um pouco aí, fique com o vídeo aí. Tamo junto galerinha. Aqui João, não vem? Aqui, aqui, aqui. Vê se dá, tá pegando eu. Tá aqui, pra cá, vai pra cá. Vai joga, deixa eu ver. Assim, ó. Aqui assim pega a noiva. Viu? Vai. Vamos ficar nesse meio, nesse meio, sabe aqui? Aí você coloca uma música de fundo. Quase dá meu. Aí você coloca uma música tipo... Tipo, como eu caí, você coloca uma música meio brincadeira assim, né? Né? É. Galera, não se esqueça de deixar os likes aí. Tamo junto. Como se a gente tivesse filmado por aquela hora caindo, hein, João? A galera ia dar muito like. E comentar muito, hein? Aqui, João, pro meio, ó. Quase dá meu. Vai. Quase dá meu agora. E aí, galera, não se esqueça de deixar o like. Vai, João. Tem um vídeo lá. E aí, galera, não se esqueça de deixar o like. Aqui escorrega também, tu viu?